Oi, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostaram muito aqui, que é de comprinhas no mercado. Preciso fazer minha comprinha do mês e eu vou levar vocês comigo, tá? Eu espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com um amigo e me siga lá no Instagram que é arroba Letícia Pedrosa 20. Gente, eu tô aqui no Açaí, no Açaí? Açaí, sei lá. E eu já tô fazendo as comprinhas, já cheguei aqui, que é no mercado que eu sempre venho, né? Mas eu cheguei aqui já, gente. É que eu tenho um pouco de vergonha, entendeu? De gravar, tá? Porque o povo fica meio olhando, eu tô com vergonha. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu já peguei. Peguei papel toalha, ovo. Papel higiênico e dois cremes de leite, que tava na promoção. Tudo assim na porta, sabe? Quando tá em oferta. Aí eu vou pegando e vou mostrando pra vocês. Peguei a padrinha. Eu vou fazer isso. Não, Calô, a ideia é muito caro. Essa manhã é de colocar bloco sanitário. Ó, eu peguei açúcar, peguei feijão, pele de frigo e arroz. Tá na promoção assim, né? Tá R$19,50. Vou pegar essas coisas. Meu pai, o povo tá todo doido nesse mercado hoje, viu? Tá lotado, gente. O que que é isso? Meu Deus, tá cheio, cheio, cheio. Vou levar mini pizza, que eu gosto. Vou pegar duas dessa quadradinha. Gente, já viram pra beijar aquele negócio aqui. Ó, o bacon também, tá na promoção. Oi. Essa daí é bem pequenininha, né? Vou pegar esse pedaço de bacon aqui, que tá R$13,01. Manteiga, eu acho que eu não preciso. Peguei agora a da Nune. Minha sobrinha pegou aquele ali pro meu sobrinho. E esse da Nune aqui tá R$9,00 e pouco. Ah, peguei dois chamitos. Aí eu vou tentar gravar mais pra vocês, gente. Mas tá muito, muito... Gente, tá muito cheio. Hoje é sábado, tá? Deve ser umas meias de pouco agora. Mas tá muito cheio. Ana, a minha sogra é vendo 30 embalagens de da Nune pra comprar um. Ó. O que que tá rolando? Mulher. Mulher, vamos. Meu Deus, isso é difícil. Ela olha o rótulo de todos os da Nune do mercado. E ela sai doendo. Pegamos já. Mistura. Pegou o bucarice de tomate. Não tem tomate. E não vou dar estrelas. Mas vocês vão ter que adivinhar aí nos comentários quantos que vai dar. Mil compras. Pronto. Ali, ó. Ali, ó. A Letícia. Foi o mais barato? Da Nete? Coloca o quê? Gente, ó. A gente tá indo agora, né? Mais um explorezinho. Ela pegou. Da Nete. Da Nete. Porque ela falou que é tudo falso. Eu comeria uma carne. É mais barato do que aquele de pobre. Gente, mais um explore. Um. Dois pãozinhos. Gostosos. Ai. A gente ainda não vai mostrar hoje aí pra vocês. Tá quatro e pouco isso aqui. Gente, tá muito caro, mas caro. Gente, ó. Essas daqui são as compras, ó. Adivinha aí quantos que deu. Vem, Cláudia. Mais isso. Adivinha aí quanto que deu essas compras. Meu Deus do céu. Não quero nem pensar. Eu acho que vai dar uns 800 reais. Eu acho que vai dar isso. Não sei não. Não. Então, gente. Estou aqui esperando o carro de entrega, ó. Que fica ali. Porque eu não tenho carro, né? Então tem que esperar o carro de entrega. E eu já fiz as compras, gente. Quando cheguei em casa, eu mostro pra vocês como é que ficou o armário. Porque é ruim pra ficar colocando em cima da mesa e tal. Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou as coisas. E eu venho aqui, gente. Deixa eu virar pra vocês verem. Viu? Viu no açaio? Tá até aqui atrás de mim. Eu gosto desse mercado, gente. Que ele é mais barato da onde eu moro. Entendeu? E eu sempre venho aqui também, tá? Então é isso. Quando chegar em casa, eu filme pra vocês como é que ficou, tá bom? E quanto que foi a compra. Então, gente. Cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês as cumprinhas que eu fiz, tá? Lá. Tô meio descabelada porque eu já guardei tudo. Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que eu comprei e quanto que deu. Vou mostrar pra vocês a notinha, tá? Até o final do vídeo eu mostro. Meu armário é esse daqui, tá? Tá? Ah, vou mostrar pra vocês. Vai, mostra que você já viu o vinagre. Não, o vinagre não foi, não. Aí aqui, gente, é besteirinhas, tá? Que eu e meu esposo gostam de comer à noite. Aí tem chocolate. Eu comprei barra de chocolate. Comprei caixa de bombom, tá? Aqui essas partes aqui, essa parte é mais de besteira. Aí tem umas coisas pra fazer a torta. Aí eu comprei três leites. Comprei leite condensado. Comprei creme de leite que tava R$1,99 desse daqui. Mas eu não gosto muito. Eu comprei só dois desse. Eu gosto mais desse daqui, da Piracanjuba. Aí eu comprei uma maionese. Eu comprei uma latinha de moça de peijinho, que eu gosto. Aí eu comprei o Nescau. Comprei molho de tomate, que aqui em casa a gente usa muito. Comprei também esse alhinho triturado, que eu gosto de colocar em carne, assim, pra temperar. Esse ketchup já tava aqui. Aí eu comprei esse pene e comprei dois espaguetes, tá? Aí aqui eu comprei um arroz. Comprei pão... Pão puma, dois pacotes são. Um aqui e outro ali. Aí eu comprei esse pringles aqui, que tava também de R$7,00, eu acho, se eu não me engano. Tava lá na saia. Eu comprei, que eu gosto. Esse aqui é de cebola. Aí eu comprei quatro óleos, tá? E dois vinagres. Azeite já tinha, que é o que tem ali atrás. Aí eu comprei esse alhadinho, que, né? Quando a gente não quer cozinhar, a gente inventa alguma coisa. Aí eu comprei açúcar e comprei feijão, que tá lá do outro lado, que é igual esse daqui. Que eu gosto mais desse daqui, que tá mais branquinho, tá? Então, gente, foi isso, assim. Aqui eu comprei essas duas massas de pizza, que eu faço de vez em quando também. Aí eu comprei aqui, ó, essa... Essa cápsula eu comprei essa única, gente, porque ela tava muito caro. Muito, muito caro mesmo. Aí eu comprei só essa daqui. Que massa eu comprei? Ah, eu comprei pedrinha sanitária, que eu deixo aqui nessa gaveta. Eu comprei... Eu comprei também a mistura, gente. Comprei mini chicken, comprei coxa sobre coxa, essa carne moída aqui, que é da Friboi. Tá vendo? Eu comprei ela, que eu gosto muito. Comprei a pecinha de queijo. E a que eu comprei da Nônia, ó. Comprei esses da Nônia aqui, que tem pedaço, que o meu esposo gosta muito. Eu comprei. Eu gosto desse daqui de coco, que eu trouxe pra mim. Ah, eu comprei chamito, que já tem aqui um em falta, né, pelo visto. Ah, eu comprei esses da Nete aqui, que também tava em oferta, tava um e pouco. Esses da Nônia aqui, da Aurora, que tava mais baratinho. Eu gosto, viu, gente? Ah, eu comprei esses daqui e esse da Nônia aqui. Aqui a gente... Aqui a gente... Coisa de tudo, tá, gente? A gente ama tomar da Nônia. Aí aqui... Que esse suquita aqui, que eu comprei também. Ah, eu comprei calabresa. Calabresa, tá? Aí eu comprei batata, alface, tomate também. Ah, vou mostrar pra vocês que eu comprei de... Assim, de limpeza, né? Essa linguiça aqui, ó. Mas tá descongelando, que eu vou fazer ela de almoço hoje. Linguiça da Aurora, eu gosto. Eu acho que foi 17 reais. Não veio um quilo não, mas, né, o quilo tá vinte e pouco, então... Ah, eu comprei esse desinfetante aqui. Comprei esse daqui da Veja, que eu gosto de perfume, tá? Comprei o que mais? Comprei... Gente, candida, gente, eu esqueci de comprar. Agora que eu tô me dando conta. Só tem essa candida aqui, mas eu comprei. Comprei esse Vênish aqui, tá? Comprei bifinho pra minha filha, comprei ração. Comprei mais bifinho. Esse aqui, ó... Da Johnson's, que eu gosto, porque tem da Francis, eu também gosto. Mas tinha... Ah, eu comprei duas passas de dente da Colgate, tá? Foi isso que eu comprei, gente. Comprei também, é... Papel higiene, comprei papel toalha, comprei essas coisinhas, gente, tá? Comprei ovo, que eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no ovo, tá? Ó. Ele vem na bandeja normal de ovo, né? Aí eu coloco ele aqui, tá vendo? É desses ovos vermelhos aqui que eu comprei, que tava na promoção lá. Tava 10 reais. Aí eu comprei, gente, esses ovos aqui. Eu já lavei todos e sequei, ó. Ah, eu coloco aqui nessa travessa. Eu deixo aqui, gente, porque... Fica melhor, porque uma vez eu comprei e não lavei. Eu coloquei direto na travessa. Quando eu pensei que não veio um fedor, mas um fedor. Quando eu fui ver o ovo que tava podre. Então, toda vez agora que eu chego no mercado, eu já lavo os ovos pra ficar mais fácil, tá? Então, gente, essas foram as minhas comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês a lista daí. E a compra deu esse valor aqui, ó. R$784, mas lembrando que eu comprei mistura, tá, gente? E tem esse desconto aqui, que você comprando mais de alguma coisa, entendeu? Essa coisa aqui. Aí foi R$784, mas minha sogra também comprou mistura pra ela e tal, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, clica no gostei e me siga lá no Instagram, que é arroba Letícia Pedrosa 20. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!